E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, Manolos, é o seguinte, venham fazer um convite a vocês, estou com 14.019 inscritos. Se esse mês ainda, hoje é dia 12 dos 6 dias dos namorados, se até o final do mês a gente atingir 15.000 inscritos, 15k de subs, eu vou estar fazendo um sorteio de gift card aí para você estar upando sua conta, gastando na Google Play, guardando, enterrando, o que você quiser fazer. Então, não perca isso, convide aí seu amiguinho, seu colega, seus parentes para se inscrever aqui no canal e prestigiar aí conosco. Galera, os desenvolvedores do Modern Combat 5 lançaram uma carta aberta com futuras novidades e projetos para o Modern Combat 5. Aí você fala, mas o que é uma carta aberta? Bom, é uma carta onde o desenvolvedor fala aí dos seus projetos para o Modern Combat 5, no caso, né? Então, aqui está em inglês, tá? Mas eu traduzi e vou estar lendo para vocês aqui na íntegra, tá galera? Então, vamos lá. Olá, fãs de Modern Combat 5. Sou Lulian com a equipe do Modern Combat 5. Ao tentar comunicar melhor com a nossa comunidade, aqui está a primeira parcela da Carta do Produtor, uma série que continuará no futuro. Graças ao seu apoio, ao seu entusiasmo, à sua crítica construtiva nos últimos 3 anos, transformamos e melhoramos constantemente o MC5. Tivemos a sorte de ter uma grande comunidade do nosso lado e agradecemos a todos por isso. Estou aqui para lhe dar uma visão sobre planos futuros para o ano que vem, quando passamos de uma atualização para outra com suas sugestões em mente. Ou seja, 2018, muita coisa ainda vai continuar no Modern Combat 5, muita evolução. Começando com alguns tópicos mais interessantes sobre os quais a nossa comunidade está preocupada. Então, eles pegaram tudo aquilo que vocês mais falam, mais citam e colocaram aqui nessa carta aberta. Primeiro tópico, personalização. Vimos muito pedidos de mais personalização para as armas e não só vamos adicionar alguns anexos novos e interessantes, mas indo mais adiante, começamos a abrir o jogo para a elaboração da teoria com o sistema central e nossa intenção é continuar nesse caminho, dando aos jogadores a liberdade de personalização do jogo na maior parte possível. Ou seja, vai vir mais personalização. Talvez não só mais armadura, mais núcleo, mas talvez uma forma diferente de personalizar o personagem como um todo. Então, vamos mais adiante. O sistema, como ainda tem suas falhas e estamos cientes disso, mas com seus comentários continuaremos a aproximá-lo da perfeição. Novamente, o alvo é e será liberdade de personalização. É um pilar de design saudável e atraente para a maioria dos jogadores incondicionais lá fora. Lá fora significa aqui dentro, significa Brasil. Ele está fazendo de forma externa ao país que ele está, que é a sede da Gameloft e tal. Progressão do jogador, o próximo tópico aqui, tá galera? Estamos observando muitos jogadores de alto nível. Essa parte aqui é show de bola. De alto nível. No limite, level 120. É impressionante. Assim, ampliaremos a progressão do jogador. Ou seja, galera, os levels vão passar de 120 finalmente. Ao mesmo tempo, acreditamos firmemente que as recompensas no nível superior devem trazer mais do que apenas pontos de habilidade. Ou seja, se você for acima de 120, você vai ter mais premiações, mais bonificações, tá galera? Os detalhes serão compartilhados no futuro. Fique atento. Próximo passo é o pó de diamante. É um fato conhecido que ainda não encontramos uma solução de 100% de trabalho para o nosso pó de diamante, que precisa de mais valor no jogo. O fato de os itens de alto nível serem mais difíceis de obter também não ajuda. Acompanhamos as coisas desde há um momento e agora estamos trabalhando em um sistema que deve dar a possibilidade de qualquer plano a ser alcançado através do pó de diamante. Ou seja, você vai conseguir comprar qualquer coisa com pó de diamante, tá galera? Então, vamos lá. Continua aqui, tem mais coisas, né? Esta é uma mudança muito importante. Eu estou aqui, ó. Esta mudança é muito importante. Com pó de diamante e impressões azuis que eles colocaram aqui. Significa que também precisamos manter o olho no equilíbrio do jogo. Mais detalhes serão compartilhados quando decidiremos sobre a solução final. Final solution. Agora aqui, ó. Duelos. Novos modos de jogo serão adicionados. Ou seja, tem escolta de carga e vai ter mais modos, tá galera? Aqueles mais confiantes com sua relação de KD. Poderão apostar no resultado de seus encontros de 1x1 ou 2x2. Ou seja, vai ter um modo, já um modo de x1. Eles vão adicionar um modo de x1. Vai vir nativamente. Você não vai precisar fazer gambiarra com VIP, tá? Em mapas especiais e novos. Ou seja, aguardem mais mapas. Novos modos e mapas. Estamos trabalhando os detalhes sobre o jogo. Esse encontro é emocionante e daremos mais informações nas próximas semanas. Olha só. Já nas próximas semanas, então, haveremos novidade sobre isso, tá galera? E a finalização aqui, ele fala sobre o esportes, né? Que nós temos grande orgulho em pioneirar o campo de esportes e atiradores móveis ao lado do melhor organizador do negócio, ESL. Graças a sua ajuda, fomos capazes de proporcionar tal. Aqueles, eles falam aqui, ó. Mais detalhes serão seguidos em breve. Aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eles colocam em tópicos aqui. Eu vou resumir porque essa parte aqui é um texto bem larguinho, tá galera? E não vou postergar mais tanto aqui, ó. Planejamos trazer mais estabilidade a todos os canais de comunicação. Como o bate-papo do esquadrão. E outras informações aqui, mas sobre o esporte, mesmo os campeonatos, tá? Então, assim. E no final ele fala, né? Aqui, ó. No final ele fala. É importante resaltar. Obrigado por ser a maior comunidade de fãs lá fora. Ou seja, lá fora, né? Que ele fala do país dele. Sinceramente, Lulian, que é o desenvolvedor. Então, assim, galera. Isso me deixou muito empolgado, na moral. Muita coisa nova vai vir. E, tipo assim. Não é porque tem o lançamento do Modern Combat Versus. Que eles vão abandonar o Modern Combat 5. Pelo contrário. Olha o tanto que eles vão investir, tá galera? Então, são informações aqui que me deixaram muito animados. Principalmente a parte que ele fala do level 120 aqui. Que vai ir mais além. E etc. E você vai ter recompensas maiores. Enfim. Eu vou deixar o link, tá? Completo aí da matéria pra você. Caso você queira ler e se entrosar. Ler, reler e etc. Ou então você volta aqui no meu vídeo e tal. Que eu vou estar lendo tudinho pra vocês. Mas mesmo assim o link vai estar na descrição. E comenta aí quais são suas impressões. Sobre essa bomba que caiu em nossas mãos agora. Porque é muita coisa. É muita informação. Cautelosa, né? Que deve ter ficado nos bastidores aí por bastante tempo. Isso daqui é só uma parcela. Porque ele fala que futuramente haverá outras cartas abertas. Então comenta aí se você gostou dessa informação. Não se esqueça de deixar o seu gostei. E avaliar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E vamos ajudar a bater essa meta de 15 mil inscritos ainda esse mês. E eu sei que vocês podem. Porque nós somos fodas. Não, mas é isso galera. Tamo junto. Valeu. Eu fui. Eu fui.